Olá, o meu nome é David Santos e estou aqui para vos ajudar a resolver um problema que é comum nesta época natalícia, ou seja, podermos escolher uma prendinha para darmos àquelas pessoas que não são mais próximas e que há sempre alguma dificuldade nesse aspecto porque nunca sabemos se vamos fazer ou comprar ou oferecer algo que as pessoas vão de facto gostar. Vocês na vossa loja Atomi têm produtos que toda a gente gosta e produtos relacionados com a beleza, produtos relacionados com a saúde e outros. Portanto, nós temos aqui uma solução para colmatarmos este pequeno problema que temos todos os anos. Vocês vão adquirir algo que vão oferecer, sei lá quem for, e que não há dúvida nenhuma, quem recebe vai ficar extremamente agradável. Portanto, não percam tempo e façam já a vossa comprinha, não vão ao lado nenhum. Vocês aqui resolvem um problema premente nesta época natalícia e possivelmente poderão ganhar algum dinheiro. Um grande e santo feliz Natal. Obrigados. Música 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 Música